Essa vida de amargura Enquanto você não vem Eu vivo no desespero À espera do meu bem Se você não voltar logo De saudade vou morrer Eu não vivo sem você Você é o meu viver Vou lambuzar nos teus beijos Vou me matar de prazer Eu estou sofrendo mais Que o homem que vive na rua Viva abandonado Pois a culpa é sua Se não sair de casa Estava com ela Não aguento mais Pegue o seu caminho E volta pra casa Qualquer dia desse Eu vou criar asas Vou sair pro mundo E nunca mais voltar Vivo jogado as traças E nas portas de botecos Quanto a noites mal dormidas Eu passei pensando nela Essa vida atrapalhada O detalhe é a paixão Não posso viver sem ela Quem me fala é o coração O homem que quer ser machão Chora triste sem ter perdão Eu estou sofrendo mais Que o homem que vive na rua Viva abandonado Pois a culpa é sua Se não sair de casa Estava com ela Não aguento mais Pegue o seu caminho E volta pra casa Qualquer dia desse Eu vou criar asas Vou sair pro mundo E nunca mais voltar Eu estou sofrendo mais Eu estou sofrendo mais Que o homem que vive na rua Viva abandonado Pois a culpa é sua Se não sair de casa Estava com ela Não aguento mais Pegue o seu caminho E volta pra casa Qualquer dia desse Eu vou criar asas Vou sair pro mundo E nunca mais voltar O dia já vai A noite já vem Já passa das dez Machuque ela não vem Melhor terminar Do que ver ela com alguém Não vou suportar Não sei viver no sufoco É tarde demais Pra se arrepender O trem passou E a fila andou O amor de verdade Tem que ser pra valer Depois que se apanha E você aprende a bater O dia já vai A noite já vem Já passa das dez Machuque ela não vem Melhor terminar Do que ver ela com alguém Não vou suportar Não sei viver no sufoco Se você não gosta Bota um ponto final Você não é mulher Pra dar lição de moral Pra falar de amor Você tem que entender Não pode brincar Você tem que perceber O dia já vai O dia já vai A noite já vem Já passa das dez Machuque ela não vem Melhor terminar Do que ver ela com alguém Não vou suportar Não sei viver no sufoco O dia já vai A noite já vem Já passa das dez Machuque ela não vem Melhor terminar Do que ver ela com alguém Não vou suportar Não sei viver no sufoco Não vou suportar Não sei viver no sufoco É isso aí pessoal Cristiano Mendes Bacana hein Primeira vez aqui no canal Quem nos indicou Quem mandou o cantor pra gente Foi Rosa Almeida A cantora Rosa Almeida De Rio Verde Tamo junto Abraço Rosa Almeida E abraço Peninha De Rio Verde De Goiás O cantor é de Goiânia Tamo junto também Edson Ramos aí De Santa Helena De Goiás Cantor também E manda abraço também Para Selma Wagner Lá de Tocantins As cantoras Aqui do nosso canal Tamo junto Silvana Braga também E manda abraço também Para Dauan Ferreira Divulgações Que fez essa linda arte Essa foto arte bacana E juntou todas as músicas Colocou no Suamusica.com Que é um site Pra você baixar Gratuitamente E vou deixar na descrição Do busão aí E é o seguinte pessoal Hoje nós estamos indo Até Rio Verde De Goiânia a Rio Verde E vamos ali Hoje 15 minutinhos Mas se atingir 3 mil visualizações Esse ano aqui 2022 3 mil visualizações Primeiro 15 dias Vai ter carreta Vai ter carreta na live E nossa carreta Começa todo dia 19 horas E tem aquele chat Pra você mandar um alô Pra sua família Pra sua cidade E toda noite Tá lá curtindo Nossas músicas 19 horas Abraço também A nossa querida Maria Maria Tamo junto Maria de Fátima A nossa Fior escudeira Tá sempre Em todos os nossos vídeos E nossas lives Valeu Maria Também Tamo junto Solta aí Cristiano Mendes É show É sertanejo Nubão Solzinho no quarto Falando as paredes Pego o telefone Ligo pra ela Ela não responde Desespero bate Coração reclama A tua presença Deitada comigo Na minha cama Sonhando com ela Chamando por ela Querendo encontrar A tua beleza Em outra mulher Gritando por ela Chorando por ela A vida sem ela Já não tem graça É alucinação Olho pro lado Vejo no altidór Seu lindo sorriso Seu olhar constante Olhando pra mim Sereia do mar Pedaço do céu Linda criatura Isso é uma loucura Meu favo de mel Sonhando com ela Chamando por ela Querendo encontrar A tua beleza Em outra mulher Em outra mulher Gritando por ela Gritando por ela A vida sem ela Já não tem graça É alucinação A vida sem ela Já não tem graça É alucinação Eu pensei que pude esquecer Esse amor doentio Mas foi por ilusão Imaginação Mas não consegui Esse amor que corrói o meu peito E machuca por dentro Vivo ocupando minha mente O meu pensamento Por alguém que já me abandonou E já foi embora Vai, vai embora Vai, vai embora Deixe de uma vez por toda Pelo amor de Deus Vai, vai pra longe de mim E se esquece o quanto eu sofri Com esse amor doentio Eu pensei que iria amar O quanto eu amei Não pensei que ia machucar O quanto eu machuquei A paixão verdadeira Machuca igual bala de prata Só tem um remédio que cura É cachaça É só no momento Na hora que chapa Outra coisa que cura É o amor De outra mulher Na hora que cura Também Pode te pegar Só depende do sabor Do beijo De cada mulher Vai, vai embora Vai, vai embora Deixe de uma vez por toda Me deixe de uma vez por toda Pelo amor de Deus Vai, vai pra longe de mim E se esquece o quanto eu sofri Com esse amor doentio E se esquece o quanto eu sofri Com esse amor doentio E se esquece o quanto eu sofri Com esse amor doentio É isso aí pessoal Ficamos por aqui Nessa rodoviada do Rio Verde E abraço a todos aí Vamos aguardar Abraço Rosa Almeida E Peninha E abraço também Da Juan Ferreira Divulgações Fui gente